Olá meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras, olha só gente, filmando aqui esse gadão Nelore, olha só gente, que benção de Deus, é show de bola né gente, natureza, olha só que gadão top gente, gado mesmo de qualidade, vida na roça com o Marquinhos, colocando para vocês aí ó, beleza gente, mais um vídeo aí para vocês aí ó, mostrando esse gadão lindo aqui, nesse pasto, nesse lugar maravilhoso, nessa paisagem aqui, beleza gente, é top demais né gente, esse gado aqui é gado de corte, seus filhotinhos né, os bezerrinhos, eles já ficam completamente com a sua mãe, desde pequenininho né, cresce no pasto que a vaca ela não produz tanto leite né gente, somente mesmo para a sua cria, beleza gente, mais um vídeo aí para vocês aí ó, gratidão a todos aí, meus inscritos e inscritas, parceiros e parceiras, você que tem comentado aí nossos vídeos, gratidão mesmo gente, gratidão a Deus é você aí, por tudo tá bom, você que tá chegando aí ó, se quiser se inscrever, se inscreva, no canal, beleza gente, beleza gente, deixe seus comentários, seu joinha aí ó, em cima lá alguns bezerrinhos ó, ver se eu consigo aproximar mais um pouquinho, olha só gente, valeu gente, fiquem todos com Deus aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser gente, valeu, abraços!